O que começou com bate-boca terminou em pancadaria. Essas três mulheres foram parar no chão trocando tapas, chutes e pontapés depois de um desentendimento durante a festa de carnaval em Caxias do Sul. O evento aconteceu no bairro Santa Lúcia e foi marcado por outras confusões. A principal delas, entre a multidão e a polícia militar, é que o bloco deveria encerrar a folia às 10 horas da noite. Mas a festa entrou madrugada dentro, de forma irregular. Por isso, os agentes agiram. Bombas de gás lacrimogênio foram usadas para dispersar o público. Encerrado o horário limite da festa, que era até as 10 horas, nós tentamos já um diálogo preliminar para dispersão. Isso não foi possível, então nós tivemos que fazer o uso da força, uma intervenção policial para restabelecer a ordem naquela localidade. Tendo visto que estávamos recebendo muitas reclamações de moradores, da comunidade, estabelecimentos que estavam se sentindo prejudicados pela ação dessas pessoas que não souberam aproveitar a data festiva. Com a ação da polícia, a confusão foi encerrada. 14 pessoas foram autuadas por descumprirem os decretos estadual e municipal. Um casal foi preso por tráfico de drogas. Comprovado que eles estavam com tropecentes para a venda desse público que estava ao entorno dessa festa. Todos os eventos, então, haviam horários estabelecidos. Nós demos uma certa tolerância, uma hora a mais. A brigada teve uma certa tolerância, mas chegou a um limite ali que não teve diálogo. Nós tivemos que fazer uso da força progressiva. Nenhuma pessoa restou lesionada, ferida, em razão, em decorrência da ação da polícia. Isso é importante frisar. Obrigada. 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 Obrigada.